Eu sou o Egbo de Truque, só pra falar tipo o show de verdade, né? Tudo bom, Angle? Boa noite, minha família! Boa noite! Todos bem à vontade, caras bonitas, o editor está bonito, gosto de ver pessoas assim. Tranquilo, primeira vez aqui? Primeira vez, né? Nossa, primeira vez, não pode ser no carro, tá da conta, né? Mesmo no carro, é aqui dentro. Gosto, tranquilo. Tem rosto de pastore? Não, né? Não queres? Pode ser pastor, alemão, é só ladrão, não sabe? Mas tá com sério, eu não sei, eu não sei, porque, tipo, porque pastor é uma profissão boa, é uma profissão boa, só que o evangelho às vezes complica a cabeça da pessoa, principalmente com os irmãos que não sabem que há diferença no gênero, feminino e masculino.